Boa tarde pessoal, me chamo José Carlos, moro no Cascavel, Paraná. Estive em contato com o pessoal do Guarani Autopeças através do site OLX Mercado Livre. Estava atrás de uma peça lateral da Mototrax 110-8, uma peça difícil de se encontrar. Mas parceria é parceria, encontrei lá com o pessoal do Guarani Autopeças com o Wagner Duarte e automaticamente me mandou a peça, fiz o procedimento normal, me mandou a peça e conforme meu filho está aqui desembalando, a gente está confirmando que a peça, pelo jeito, chegou em bom estado. Realmente ela está mesmo em bom estado, conforme ele tinha nos direcionado. Essa peça que ele queria... Tá aí, meu filho está confirmando, realmente era a peça que a gente estava precisando da Motinha, tá bom? Galera, empresa de confiança, Guarani Autopeças, conta com eles. Valeu galera, um abraço!